Paraíso, 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 brevemente Estaremos em nosso paraíso Paraíso, 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 brevemente Estaremos em nosso paraíso É paraíso porque Lá só existe o amor As estações não mudam Não existe muito frio Não existe calor É paraíso porque Lá só existe o amor A inveja não existe No paraíso que Deus preparou Paraíso Lá só existe o amor Paraíso, 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 paraíso Eu estou comhece Me Manyosh Deus Eu estou comhece É para isso o porquê Lá não tem decepções Nem falta de amor Não existe encontro em sonhos Lá não existe fatigas Desemprego e nem crianças famintas Pois não existe nada disso É que se chama paraíso 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 Previamente estamos em nosso paraíso 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 Você vai paraíso É paraíso Os vivendo bem e outros vivendo mal Pois não existe nada disso É que se chama paraíso 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 Ele vem Senhor Amém Vamos ouvir a mensagem Da palavra Para meus irmãos Amém Amém Amém